Música Desenvolver a competência socioemocional das crianças. É com esse intuito que a escola professor Jairo Grossi realiza o projeto Espere, espere o meu, como estou. No trabalho são aprimoradas habilidades dentro do contexto da inteligência emocional. A criança aprende a se expressar, se manifestar e controlar progressivamente suas necessidades, desejos e sentimentos em diferentes situações do cotidiano. A emoção é a base do desenvolvimento do ser humano. Não há como negar que as emoções aconteçam na nossa vida. E o objetivo principal deste trabalho, pensando que eles são ainda muito novos, eles começarem a reconhecer os diversos tipos de emoções que podemos sentir. No sábado, pais e filhos participaram de oficinas, brincadeiras e jogos onde puderam sentir emoções das mais diversas. Foram realizadas atividades explorando seus sentimentos diários e dramatizações nas brincadeiras, tanto livres quanto dirigidas. Tudo trabalhado com muito carinho, buscando o desenvolvimento emocional das crianças e possibilitando o reconhecimento de diversos sentimentos. Qual o seu nome? Sofia. Quantos anos você tem? Quatro. Fala pra mim, o que você aprendeu aqui sobre emoções? Feliz, raiva, triste. Quantos anos você tem, Estela? Quatro anos. Eu gostei mais das carinhas e das emoções. Esse projeto tem dado resultado. Diariamente ela chega em casa contando aí um pouquinho das experiências que ela tem vivenciado aqui na escola. Foram vivenciadas emoções básicas, como a tristeza, o amor, o nojo, a alegria, o medo e a raiva. O projeto foi desenvolvido com carinho por professores e coordenadores da escola. É um trabalho muito rico, porque hoje nós temos uma necessidade muito grande de trabalhar a questão emocional, que é a inteligência emocional nas escolas. Nós acreditamos muito nessa parceria, a parceria entre família e escola. Não adiantaria em nada trabalharmos as emoções aqui se esse trabalho não tivesse uma continuidade em casa.